Eu estou falando dele, dele, Solezão Brasil! Estamos juntos! Aê garoto! Essa é a minha, é o shot mais gostoso do Brasil pra se dançar. Alô Piauí, alô Maranhão, alô Goiás, alô Brasil! Su, su, su! Sucesso! 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 O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. Criação de gado e vive em Paris. E eu aqui do lado, meio desconsolado, tentando ser feliz. Eu soube ao distância, que não perco a esperança, de estar ao lado dela, assistindo as novelas do meu cotidiano. O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. O meu mundo caiu, quando ela diz que não me quer, como competir com ele, meu carro é um velho Chevrolet. E se alguém bater na porta, salta os cachorro pra morder. E se alguém bater na porta, chama a política para prender. Porque hoje é festa, é festa no meu apê. Já botei a champanhe pra gelar, busquei as flores e o som. Só falta o lençol de cetim e as luzes de neon. Porque hoje é festa, é festa no meu apê. Porque hoje é festa, é festa no meu apê. É festa, é festa no meu apê. Fica na porta, salta os cachorros de um fichente Echo. Já botei a champanhe pra gelar, busquei as flores e o som Só falta o lençol de cetim e as luzes de neon Porque hoje é festa, é festa no meu apê Porque hoje é festa, é festa no meu apê Porque hoje é festa, é festa no meu apê Está todos convidados! Ele continua bom, ele continua bom, é isso! Cadê o menino? Ele está escondido por aí Ele continua bom... Você que já está indo pra festa no meu apê já é? O seu apê do número 54 continua bom Eu estava lá atrás dançando o chote Essa primeira música que você cantou é linda, hein? O meu mundo caiu Quando ela diz que não me quer Como competir com ele Meu carro é um velho Chevrolet Eita linda! De quem é essa composição, seu Lezão? Essa composição é minha É sua! Exatamente Eu sou cantor, compositor Composições e ecléticas Tem samba, tem rock, tem forró, tem tudo A mistura toda E tem o dom no sangue, né? Não, não, sim, sim, com certeza Esse é o seu Lezão Hoje nos visitando Estava com saudade Um ano que você não vinha aqui, seu Lezão É mesmo, hein? A Eunice, cadê a Eunice? A Eunice vai bater em você Você demora a vir É imperdoável Mas eu estou de volta Está de volta Esse é o seu Lezão Seu de talento A gente reconhece O dom que ele tem de cantar Porque está no sangue A gente tem certeza Vamos convidar o pessoal Para ir nas minhas redes sociais, hein? Eu vou Instagram, Youtube E nas plataformas digitais Lá tem três álbuns, hein, gente? Tem todo forró É um álbum Cinco Sentido é outro álbum E canção e oração Que a gente tem que rezar, né? Com certeza Porque se a água chega no pescoço A gente tem que rezar Com certeza Ó, seu Lezão Aqui tem música Tem seu Lezão E tem também A entrega da discografia Ouro Duplo Aplausos Obrigado Obrigado por esse carinho Parês Obrigado Vamos fazer a foto? Eu dedico Primeiramente isso aqui A Deus Mandar inspirações, né? E também A todo público Que segue o seu Lezão E curte a minha música Obrigado por tudo Muito obrigado Aplausos para o seu Lezão Aplausos Que ele merece Eu quero uma foto do seu lado Fica aí, gente Fica também aqui Vamos lá Eu quero te agradecer Esse carinho, tá? E essa porta Que você abre para todos os artistas Eu que agradeço Obrigado Que Deus abençoe E ó, sempre-se sempre em casa E logo estarei de volta, hein? Quero só ver Na guarda aí, hein? Tá bom? Dia 8 de dezembro 8 de dezembro Dezembro A gravação do DVD Aqui, neste palco Talão de LED Iluminação Uma mega produção Estarão juntos Venha Traz a Neylinha para cantar A Neylinha para se cantar, né? Canta muito aquela menina É uma grande artista Obrigado, seu Lezão Um abraço, canilha Sucesso! Fiquem com Deus Obrigado Obrigado